Aqui a gente pode ver uma bela pintura do grande Aquiles na Guerra de Troia, cuidando do ferimento de Pátroclo. Reparem o carinho dele, passando a gase no bracinho dele. Se isso aqui não foi evidência suficiente de que eles eram gays, e praticamente a Grécia inteira era gay, eu não sei mais o que pode ser. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Já sei que nesse vídeo a pirraça vai rolar solta, então já tenho que começar fazendo um disclaimer aqui. Eu sou contra a violência verbal e física contra qualquer pessoa, por qualquer motivo. O que você faz com a sua vida não me interessa. Esse vídeo aqui é um estudo histórico, não militância política ou julgamento de orientação sexual de ninguém. Mas se mesmo assim você quer muito fazer pirraça, eu deixei uma sessão nos comentários exclusiva pra você. Reclame aqui. Muito obrigado pela atenção. E lá vamos nós de novo. Senhoras e senhores, a nova série de Alexandre o Grande mal estreou e já começou causando um furdunço na internet. É porque mal começou o primeiro episódio e já mostrou o relacionamento de Alexandre com Efésion. E aí eu calmamente peguei o controle e fui assistir Alien, porque é mais historicamente correto que aquilo. Eu já mostrei pra vocês na minha análise sobre o filme Alexandre o Grande que não tem evidência histórica primária nenhuma de que Alexandre fosse gay. E um documentário de história que já começa ignorando a história, né? Complicado isso aí, cara. Então como rolou essa treta toda na internet, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, mas não sobre Alexandre. Eu resolvi fazer logo um estudo sobre a cidade mais importante da Grécia Antiga. Atenas. Mas aí você me pergunta, Tiago, por que você está falando de Atenas e não de Esparta? Por dois motivos científicos. O primeiro é que Atenas é muito mais legal que Esparta. E se você não concorda comigo, saiba que você é só um fanboy recalcado de 300. E o segundo motivo é que nenhuma outra cidade influenciou tanto a cultura e a sociedade grega e a cultura e a sociedade ocidental ao longo dos séculos como Atenas. Por exemplo, é graças aos atenienses que hoje a gente pode usar Insider. Assim, eu nunca vi nenhum estudo falando sobre isso aí não, mas isso faz todo sentido pra mim. É porque Insider, assim como Atenas, era a qualidade pura, senhoras e senhores. Ela é leve, veste bem, é confortável. Nesse calorão, então, não tem nada melhor. Ameniza até o cheiro de suvaco suado porque ela usa tecnologia de ponta. Mas não deixa de usar desodorante não, rapá. Guarda seu cheiro selvagem pra você. Mas pra você ver que eu tô falando a verdade, toma esse descontão aqui. 12% de desconto na compra de qualquer item no site. Só faz isso quem se garante na qualidade. Agora, o que também é coisa boa demais é estudar sobre a Grécia Antiga, principalmente com estudos relevantes e fontes primárias. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Começando com a pergunta do século. Será que os gregos eram tão gays assim como falam por aí? Eu te respondo com uma palavra só. Claro que não, cara. Essa discussão sobre o homossexualismo ser um padrão na Grécia Antiga é relativamente recente. Começou em 1978 com a obra Greek Homosexuality, do professor Kenneth Dover. E foi a partir desse estudo que outros estudos começaram a surgir, mas todos baseados nessa interpretação original que Dover apresentou. E um desses autores bem famosos que se basearam grandemente nessa visão do Dover foi Foucault, ele próprio gay. Então essa visão da Grécia gay como uma espécie de farol na luta dos direitos gays foi ganhando força a partir dessas militâncias. E é aí que a bagunça histórica começa. A história e a sociedade da Grécia Antiga foram reinterpretadas justamente para validar essas pautas sociais e políticas modernas. E justamente criticando a fragilidade dessa abordagem, tanto de Dover quanto Foucault, eu vou indicar para vocês duas obras clássicas aqui. A primeira é a Lei, Sexualidade e Sociedade, Aplicação da Moral na Atenas Clássica, do professor David Cohen. E a outra é a obra Eros, O Mito da Antiga Sexualidade Grega, do professor Bruce Thornton. Então agora que você entendeu de onde começou esse mito do homossexualismo grego, vamos para as evidências que mostram que esse mito nada mais era do que isso. Um mito. E aí um dos primeiros e mais usados trunfos dos defensores dessa Grécia gay vem justamente deles, ó. Aquiles e Pátroclo. Dizem que se tem um casal gay primordial na cultura ocidental, são eles. Mas como você já deve imaginar, a história é muito mais complicada que isso. Então vamos direto para a fonte. A Ilíada de Homero. Então, aqui no livro 18, a partir do verso 80, a gente pode ver o lamento de Aquiles pela morte de Pátroclo e algumas palavras interessantes que ele usa aqui para contextualizar o sentimento dele. E aqui a tradução não deixa dúvidas em dizer que ele encarava Pátroclo como amigo e que ele prezava acima de todos, estimando-o como a ele próprio. Mas, incrivelmente, algumas pessoas interpretam essa passagem aqui de que Aquiles amava tanto Pátroclo como a ele mesmo como evidência de que eles eram amantes. Só que em nenhuma passagem do grego original a qualquer palavra que demonstre um sentimento romântico ou que possa ser interpretado como homossexual. Só para vocês terem uma ideia, o equivalente à palavra amante nem aparece no texto original do contexto dos dois. Impossível. A palavra original traduzida, ela tem sempre o sentido claro de amigo ou então camarada. E a gente consegue ver essa mesma referência amigo e camarada relacionado tanto a Pátroclo como a Aquiles em diversas outras passagens dentro da própria Ilíada. E uma outra evidência fundamental que suporta exatamente essa afirmação de que Aquiles e Pátroclo eram grandes amigos e não um casal gay é a obra Simposium de Xenofonte que é o primeiro comentário registrado na Grécia Antiga sobre o relacionamento dos dois. No capítulo 8, na seção 31, Xenofonte diz, citando Sócrates, ó. Homero nos retrata a Aquiles olhando para Pátroclo não como objeto de sua paixão, mas como um camarada e com esse espírito vingando significativamente sua morte. Outra evidência clássica mostrando como essa interpretação de que Aquiles e Pátroclo eram um casal não faz o menor sentido literariamente. Então, de novo, não há qualquer evidência sólida de que eles fossem um casal gay. O problema é que para quem tem um martelo tudo é prego. Então, qualquer evidência que as pessoas conseguirem pegar para justificar sua narrativa vão fazer, mesmo que isso represente distorcer completamente a história. Agora, vamos sair da Grécia Homérica e vamos direto para a Era Dourada da Grécia Antiga, para a rainha das cidades-estados gregas. Atenas. E aí? Será que a broderagem rolava solta em Atenas mesmo? Depende para quem você pergunta. Só que aí já entra um problemão dos grandes. Quem argumenta a favor de uma prática homossexual generalizada em Atenas e, por consequência, na Grécia Antiga, cai na simplificação flagrante de tratar a sociedade ateniense como monolítica ou homogênea. O que é praticamente um crime se tratando justamente de Atenas e a complexidade impressionante que aquela cidade sempre mostrou para o mundo. Quer ver? Vamos de novo na obra clássica do professor Cohen. Lei, sexualidade e sociedade. A aplicação da moral na Atenas clássica. E aí, durante todo o estudo, principalmente no capítulo Lei, Controle Social e a Homossexualidade, o professor mostra para a gente, citando Xenofonte em seu simpósio, inclusive, como que as leis atenienses eram complexas e protegiam e responsabilizavam os cidadãos de três maneiras. Olha aqui, ó. Leis relacionadas à prostituição, leis sobre a educação e galanteio, e leis relacionadas a ataques sexuais. E nessas leis aqui tem pontos muito importantes que ajudam a gente a entender um panorama mais claro do que era a sociedade ateniense. E aí eu quero começar aqui com um dos aspectos mais distorcidos e menos compreendidos justamente da sociedade ateniense, ligado também ao homossexualismo, que é a suposta prática da pederastia, onde o homem mais velho cortejava garotos mais jovens. Então, de acordo com o professor Cohen, aqui na página 176, as leis atenienses estabeleciam várias diretrizes e proibições justamente para proteger os garotos em época escolar das investidas eróticas de homens mais velhos. Como, por exemplo, o contato com adultos deveria ser acompanhado durante o período escolar. E aí, como evidência, o professor cita o orador Esquines que discursou sobre várias dessas leis. Um dos pontos falados por Esquines é que as escolas não podiam abrir antes do sol nascer e nem ficar abertas após o pôr do sol, justamente para proteger os meninos. E aí, na página 181, o professor mostra que a lei de proteção às crianças era tão avançada para a época que mesmo que um garoto supostamente tivesse consentido com o relacionamento, o ato poderia ser considerado estupro pelos pais que poderiam incriminar o adulto pelo ato e o agressor poderia ser condenado à pena de morte. E aí, o professor mostra que os pais estavam sempre atentos a esses ataques porque um filho ser assediado por um adulto poderia causar vergonha à família. Portanto, esse relacionamento entre homens e garotos, o que os gregos chamavam de Herastes e Herómenos, não era uma prática indiscriminada em Atenas e muito menos uma prática generalizada. E as leis de Atenas deixam claro que os garotos não tinham direito de consentir no relacionamento até que eles atingissem uma certa idade. O assunto era regulado e controlado de perto tanto pela polis quanto pelos pais que poderiam ou não dar o seu consentimento quando a idade certa chegasse. Caso contrário, o descuido do Estado ou dos pais poderia trazer grande vergonha para a família e até para o Estado. É por isso que é errada a ideia de que homens adultos poderiam se envolver livremente com garotos como norma social. Novamente, isso era algo restrito pela lei ateniense, podendo ser considerado um crime hediondo passível de pena de morte. Agora, eu vou mostrar para vocês um aspecto social interessante que mostra uma conexão entre a prática da pederastia com a prática do homossexualismo. Elas eram práticas mais comuns na elite ateniense, não entre o povo comum. E aí, para a gente entender melhor esse aspecto, vamos dar uma olhada nesse estudo do professor T.K. Hubbard, chamado Percepções Populares da Homossexualidade da Elite na Atenas Clássica. Assim como o professor Cohen, o professor Hubbard também critica a simplificação e essa confusão criada a partir de Foucault. Na página 48, ele diz que a abordagem criada pós-Foucault mostrava que é um fato aparente que os homens de Atenas, no século V, não eram julgados por escolher se relacionar com outros homens. Mas o professor mostra que, como na maior parte dos dogmas, esse também é errado. E realmente, esse lance da homossexualidade na Grécia Antiga virou praticamente um dogma universal que não pode ser questionado. Mas de novo, a gente está falando de história aqui, não de opção sexual das pessoas hoje. Confundir as duas coisas é impedir o estudo sério da história. Mas aí o professor continua explicando para a gente melhor esse aspecto aqui na página 49. Ele mostra que, assim como a pederastia, a homossexualidade para os gregos sempre foi algo problemático, defendida por seus praticantes e atacada por seus oponentes. E sobre esse elitismo na pederastia e na homossexualidade, o professor é tão claro que eu quero citar na íntegra para vocês a conclusão dele aqui. Como é bem sabido, a pederastia ateniense era uma prática social especialmente característica das classes altas. Os jovens que tinham tempo e lazer para relaxar nos ginásios, observando lindos meninos em toda a glória da natureza, que tinham os recursos financeiros para oferecer-lhes os convencionais presentes de namoro e que possuíam as habilidades intelectuais e sociais necessárias para oferecer uma companhia agradável. Além disso, as evidências literárias e iconográficas sugerem fortemente que eram os meninos da classe alta os objetos preferidos dessa busca. Os meninos são frequentemente representados em vasos com liras, acessórios da educação musical e ginástica disponíveis apenas para os mais ricos. A pederastia parece, portanto, ter sido uma instituição fortemente marcada pela classe, da qual os trabalhadores e agricultores de subsistência, a grande maioria da população cidadã, tinha pouca experiência. Ou seja, se você, assim como eu, era filho de um camponês ferrado ou pescador e morasse na Grécia Antiga, não ia ter barbudo nenhum de olho em você não, rapaz. E por mim ia estar tudo bem assim. Para vocês verem que a fake news com a sexualidade dos gregos rola solta por aí, eu não entendo isso não, meu Deus do céu. Dá uma olhada nessa matéria da Super Interessante. A prostituição era comum na Ática, a região de Atenas, e foi o reformador Solon que teria criado os primeiros bordéis públicos. Sexo, afinal, não deveria faltar a ninguém. Esse artigo aqui deveria ganhar o prêmio Nobel por maior quantidade de asneiras por milímetro quadrado. Imagina você o estrago que isso aqui fez na cabeça de quem leu. Devem ter pensado que a Grécia era um prostíbulo a céu aberto. A gregarada passava o dia inteiro. Isso é desrespeito com a história dos outros. E aí, para confirmar isso, eu resolvi fazer uma enquete na minha comunidade no YouTube e no Instagram para saber o que meu público sabia sobre esse assunto. E o resultado foi exatamente igual nas duas plataformas. Quase 80% disseram que sempre aprenderam que os gregos eram gays bissexuais. Isso sem contar o fato de que a palavra homossexual só foi criada em 1868. Olha que confusão que fizeram com a história de relas, meus amigos. Mas isso vai acabar porque o Braguinha está aqui. A gente tem que respeitar os coleguinhas do presente, mas do passado também. Mas então, o professor mostra que a imagem cultural da pederastia é sempre elitista e não popular. Portanto, é falso e errado dizer que a pederastia era comum em Atenas. Se era comum, era comum apenas entre as elites. E adivinha só, a gente pode dizer o mesmo sobre a homossexualidade entre os adultos em Atenas. O professor aqui na página 50 mostra como que os poetas nas peças populares em Atenas agradavam o público e até zombavam da preferência sexual elitista, mostrando a distinção entre o povo comum, que eram eles, e os ricos, que eram os outros. E como exemplo dessa zombaria do povo contra a opção sexual das elites, o professor cita até uma das peças mais famosas de Aristófanes, que é a Vespa, escrita em 422 a.C. E o professor mostra que o objetivo da peça era agradar as massas. Em outras palavras, zombar e difamar a homossexualidade na Atenas clássica, ou seja, ser homofóbico, era popular. Isso já contradiz diretamente o dogma de que a homossexualidade em Atenas, e por tabela na Grécia Antiga inteira, era algo popular. O estudo das fontes da história não provam isso. E durante todo o estudo, o professor segue mostrando uma série de outros exemplos de como que a pederastia e a homossexualidade eram fenômenos majoritariamente endógenos das elites, que era a esmagadora minoria da população, e não do povo comum. E o professor faz uma problematização interessante aqui na conclusão do seu artigo, que eu quero citar para vocês na íntegra também. Também na nossa cultura, a homossexualidade é muitas vezes mais visivelmente identificada como uma elite intelectual e artística, embora não tanto como uma elite política como em Atenas. E também na nossa cultura, são as classes mais baixas as mais caracterizadas por um conservadorismo social hostil à homossexualidade e desconfiado da sua legitimação pela elite cultural. Para os atenienses clássicos, assim como para nós na América pós Stonewall, a homossexualidade não era nem perseguida, nem completamente aceita, mas era, para tomar emprestado um termo de Foucault, problematizada. Como nos diz Pausanias no simpósio, foi isso que diferenciou Atenas de oligarquias como a Beócia e a Hélis, onde era rotina, e de monarquias como o Império Persa, onde era reprimida. E nessa conclusão brilhante do professor, ele cita um outro erro aqui, tratar a Grécia Antiga como monolítica. Então é uma falsificação histórica citar a Grécia como um todo, ou o povo grego de maneira monolítica, para justificar que eles eram gays, ou que aceitavam de maneira igual o homossexualismo. Então como os estudos que a gente está considerando até aqui deixam claro, em Atenas, que é a primeira cidade que a gente pensa, quando pensa na Grécia Antiga, a situação era mais complicada, e muito longe de ser esse baluarte do progressismo sexual. E esse mesmo argumento é defendido por um outro professor, o professor John Fiennes, no seu artigo Lei, Moralidade e Orientação Sexual, publicado pela Universidade de Notre Dame. O professor traz uma análise interessante aqui. Ele expõe o argumento usado pelos defensores da Grécia Gay, de que o preconceito contra o homossexualismo, na verdade, surgiu da cultura judaico-cristã, a partir da Idade Média. E que a igreja teria influenciado essa percepção das pessoas sobre a aceitação da homossexualidade na Grécia Antiga. Só que na página 4, o professor vai mostrando uma série de argumentos de como esse preconceito vem desde a Grécia Antiga, passando por autores romanos, inclusive. E além dessa percepção preconceituosa do próprio povo grego e romano contra o homossexualismo, o professor mostra que os autores e filósofos mais famosos da Grécia Antiga também eram, em termos modernos, homofóbicos. Todos os três maiores filósofos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles, consideravam a conduta homossexual como intrinsecamente vergonhosa, imoral e, na verdade, depravada. Ou seja, todos os três rejeitaram o eixo da ideologia e do estilo de vida gay moderno. Aliás, o próprio professor Finns aqui mostra que o professor Kenneth Dover, aquele mesmo autor que popularizou a narrativa da Grécia Gay, admite que o Sócrates, descrito por Xenofonte, condena o relacionamento homossexual. No caso de Platão, o professor mostra que, embora na sua obra Simpósium, ele celebre o romance etéreo entre o homem e o garoto, que se resume essencialmente ao sentimento, ele condena abertamente a prática sexual, como fica claro nas suas obras. Leis, República e Fedro, e até mesmo na obra Simpósium. E ainda mais explícita é a abordagem de Aristóteles. O professor mostra aqui na página 5 que, quanto a Aristóteles, há um consenso acadêmico generalizado de que ele rejeitou a conduta homossexual. Na verdade, tal conduta é frequentemente representada por Aristóteles, em alguns casos diretamente, e em outros casos por sugestão de um palestrante, como intrinsecamente perversa, vergonhosa e prejudicial, tanto para os indivíduos envolvidos, como para a própria sociedade. Palavras bem duras e diretas para quem costuma citar a Grécia e o povo grego, e os pensadores gregos como exemplos da aceitação homossexual. Mas, Thiago, e o Batalhão Sagrado de Tebas? Eles eram casais gays e eles derrotaram os espartanos. Eu já fiz um vídeo aqui dando os parabéns para os tebanos terem acabado com aqueles canalhas dos espartanos. Mas também não vamos esquecer que quem salvou a Grécia da conquista total dos persas foi o povo ateniense, que como a gente acabou de ver aqui, não eram gays. E tem um problemão nessa parada do Batalhão Sagrado ter sido gay. O primeiro a escrever sobre os 150 casais gays de Tebas foi Plutarco. E ele apresenta essa afirmação sem citar qualquer evidência e nem fonte primária para suportar sua tese. E para piorar ainda mais a fragilidade desse argumento é que ele escreveu isso no século II d.C. Ou seja, mais de 400 anos depois do Batalhão Sagrado ter sido exterminado por Felipe, pai de Alexandre. E vamos lembrar que Plutarco é o mesmo cara que diz que os espartanos jogavam bebês deficientes do alto do Monte Taiguito. Que aquela droga daquele filme fez questão de mentir para a gente também. E isso não é apoiado por nenhum escritor da Grécia clássica ou arcaica. Então assim, quem quiser acreditar nessas histórias de Plutarco fica à vontade. Mas é importante saber que Plutarco não apresenta evidências factuais e que ele faz afirmações controversas a uma distância de quase meio milênio depois dos ocorridos só. Mas se você quer evidências sólidas e contemporâneas mesmo sobre a sexualidade do Batalhão Sagrado de Tebas, desculpa, mas eu não faço ideia de onde você pode encontrar. E quase que eu esqueci de falar sobre pontos importantíssimos aqui. E eu tive até que vir aqui fazer esse corte porque eu não podia deixar passar. Se você procurar na internet, você vai encontrar um monte de artes, vasos, pinturas da Grécia Antiga que possivelmente representam relacionamentos homossexuais. Mas sabe o que essas pinturas provam pra mim e pra você? Que existiam homossexuais homossexuais na Grécia Antiga. Que surpreendente, né? Só pra você ter uma ideia da fragilidade desse argumento, o professor Dover faz uma referência a 600 vasos no seu livro que podem ou não indicar o homossexualismo, como ele mesmo menciona aqui na página 207 na sessão Lista de Vasos. Mas esse número é ínfimo quando a gente compara com o corpo de evidências. Só na Ática, região de Atenas, foram encontrados mais de 80 mil vasos. Ou seja, nenhum por cento desses vasos representam as supostas evidências da homossexualidade na Grécia Antiga. Todos esses estudos que a gente acabou de ver aqui não negam que havia homossexualidade na Grécia Antiga. Só que, como a gente já viu aqui, ela era majoritariamente de elite e não representava o comportamento do povo comum. Inclusive, sobre essas pinturas aqui, de acordo com o estudo do próprio professor Hubbard, a gente já viu que elas representam muito provavelmente a elite grega, não o povo comum. Então, essas artes não provam nenhum padrão de comportamento comum na Grécia Antiga. Porque esse é justamente o ponto defendido pelos defensores da Grécia Gay. Era um comportamento padrão do povo grego. Aliás, falando em deuses gregos também, tem um monte de ativista por aí que diz que os deuses gregos também eram homossexuais ou então bissexuais. E que, portanto, isso refletiria a postura do povo grego. Afinal de contas, se os deuses eram gays, o povo também deveria ser gay, certo? Errado. Primeira coisa, quando dizem que os deuses gregos eram gays, surgem duas perguntas difíceis de responder pra caramba. Quem disse e quando? Quer ver só? Eu te desafio a vir aqui na Bíblia da mitologia grega e encontrar qualquer referência aos deuses gregos como sendo homossexuais ou bissexuais. Mas deixa eu te adiantar, meu amiguinho. Aqui em Homero, você não vai encontrar. Então, na fonte primordial da religião e mitologia grega não tem simplesmente nenhuma referência a qualquer ato homossexual dos deuses. Pode ir na Teogonia de Exíodo também, outro superclássico. Você não vai encontrar nada. Só em reinterpretações de séculos depois, como a de Eratóstenes, no século 3 a.C., é que algo parecido surge no mito de Calixto. Agora tem um outro exemplo clássico que a galera da Grécia gay gosta de usar. Ninguém mais, ninguém menos do que o rei do Olimpo, Zeus. Foram mexer com o deus do trovão, meu Deus do céu. Tudo começou no sexto século antes de Cristo quando um poeta grego chamado Teógenes resolveu vir com esse mito de que Zeus tinha sequestrado um belo jovem chamado Ganymedes para se namorar dele. E o poeta diz como que aquilo foi lindo e divino. Mas aí vem uma informação legal pra caramba. Sabe por que Teógenes diz isso? Conta pra gente! Nós queremos saber! Nós queremos saber! porque ele queria justificar a própria homossexualidade dele com um garoto. É mesmo? E ele mesmo registra isso numa conversa que ele teve com o Simonides que segundo o próprio Teógenes estava chocado porque ele tinha descoberto que Teógenes era gay. Vocês estão entendendo? Então Teógenes criou um mito da homossexualidade de Zeus pra justificar e defender a sua própria homossexualidade. Viu só? Por que não dá pra ficar pegando essas citações fora de contexto pra tentar justificar? a narrativa? Vira uma completa bagunça histórica. Mas é exatamente isso que muita gente hoje faz distorcer a história pra validar as suas próprias pautas. E tem outro ponto importante aqui que autoridade o conto de Teógenes tem sobre a percepção do povo grego em relação a homossexualidade dos deuses meu Deus do céu? Teógenes era só um poeta. Ele queria validar e legitimar sua própria prática sexual colocando justamente o Deus do Olimpo no meio. Mas aí olha só que incoerente se a Grécia Antiga era uma espécie de paraíso gay por que ele precisava ficar se justificando e o amigo dele Simone ficou chocado com aquela revelação? E ainda teve que criar um mito de Zeus pra validar a sua opção sexual? Não faz o menor sentido isso. Mas sabe quem achou esse lance de Zeus e Ganymedes um absurdo e mandou a braba? Platão meus amigos ele ficou com a cara quente com essa distorção que estavam fazendo de Zeus e Ganymedes. Tanto é que ele mandou a braba aqui nas suas leis no verso 636c olha só E quer se faça esta observação a sério ou por brincadeira certamente não se deve deixar de observar que quando o homem se une a mulher para a procriação o prazer experimentado é considerado devido a natureza mas é contrário a natureza quando o homem se acasala com o homem ou mulher com mulher e que os primeiros culpados de tais enormidades foram impelidos pela sua escravidão ao prazer e todos nós acusamos os cretenses de inventarem a história sobre Ganymedes Mano do céu Platão ficou nervoso Agora você imagina uma fala dessa de Platão na nossa sociedade hoje Você acha que Platão ia ser chamado de quê? O cancelamento de Platãozinho ia rolar solto meus amigos Ele simplesmente jogou no lixo essa falsificação do relacionamento de Zeus com Ganymede Então é um erro e uma desonestidade tremenda tratar o povo e a cultura grega como monolítica e homogênea Ela não foi a mesma cultura ao longo de todos os séculos A cultura grega era diferente em cada cidade e cada cidade tinha uma percepção sobre vários aspectos não só políticos como sociais também E houve muitos autores e escritores que foram recontando a mitologia grega de acordo com o seu próprio gosto pessoal ou de acordo com o gosto pessoal do seu próprio patrão Tanto é que há dezenas de versões diferentes para cada mito Mas essa simples e rápida problematização que a gente acabou de fazer aqui já descarta mentirada de cara Homossexualidade não era o padrão aceitável na Grécia Antiga em nenhuma época Uma coisa é dizer que alguns autores em algumas versões de alguns mitos em alguma época retratavam alguns heróis ou deuses como gays ou bissexuais Outra coisa é dizer que o povo grego por séculos via os seus heróis os seus deuses e eles próprios desse jeito E que se os deuses eram abertos ao homossexualismo logo o povo grego também era Agora imagina você hoje alguém fazer um estudo histórico tratando como complexas milhares de ilhas gregas que tinham sua própria visão de mundo e de sociedade de leis e de cultura Que absurdo isso gente É muito mais fácil meter todo mundo no mesmo bolo e dizer que era todo mundo a mesma coisa E a Grécia Antiga está cheia de fontes primárias abertamente preconceituosas contra o homossexualismo Eu vou citar mais algumas aqui para vocês como referências para vocês pesquisarem depois É meus amigos Ser gay na Grécia Antiga devia ser um negócio difícil para caramba Então pegar a orientação sexual para definir a qualidade de um povo é algo problemático historicamente Os gregos estavam mais preocupados com outras qualidades como honra e justiça do que com a sua própria orientação sexual Só que algumas pessoas hoje costumam dar mais valor a isso do que os próprios gregos na Grécia Antiga Concluindo nosso estudo A Grécia Clássica em especial Atenas eram sociedades extremamente complexas e heterogêneas Não havia uma unidade cultural grega em virtualmente nenhum aspecto Portanto o simples fato de dizer que a homossexualidade era comum e aceitável para os gregos é uma simplificação flagrante do que era aquele povo Cada cidade tinha uma visão sobre o homossexualismo e em Atenas essa distinção era ainda mais complexa O legado ateniense é extremamente complicado e cheio de contradições o que mostra que é um erro afirmar com qualquer certeza o que se passava realmente naquela cidade As pessoas comuns que eram a esmagadora maioria da sociedade não ficavam escrevendo lá sobre suas preferências sexuais não se aprovavam reprovavam o que outros faziam como uma regra geral Na verdade como a gente viu nesse estudo aqui a história social costuma apontar para o distanciamento intencional entre as práticas heterossexuais do povo com as práticas homossexuais da elite Na Grécia Antiga havia os dois mundos o da elite e do povo A gente não pode simplesmente misturar os dois mundos no mesmo bolo O comportamento da elite não era o mesmo do povo e vice-versa E como a gente viu aqui até na academia o debate continua não há consenso sobre esse assunto e é muito importante que o público esteja bem ciente disso porque continuam usando e abusando da história para fins políticos e sociais atuais e a nossa missão como amantes da história é protegê-la o máximo possível de qualquer um dos lados da força E fechamos aqui espero que vocês tenham gostado e aprendido com mais esse vídeo e a gente se vê no próximo Brasão de Armas Até mais E aí